Música Uma batida envolveu três veículos por volta das quatro da tarde de terça-feira. Um caminhão cegonha parou para fazer o retorno e um veículo Monza, que seguia em direção a Marialva e estava atrás da cegonha, foi atingido por um caminhão com furgão carregado com pneus. Essa é a BR-376, sentido de quem vem de Maringá a Marialva. Um acidente aconteceu aqui nesse local envolvendo três carros, mas felizmente não teve nenhuma vítima aqui no local. Com a força da colisão, o Monza girou em sentido contrário da pista. A cegonha parou no meio do asfalto aqui e o Santana, o Monza reduziu atrás dela, né? Eu pedi tudo para não jogar o Monza debaixo da cegonha, aí peguei de lado do Monza, aconteceu o que aconteceu. Graças a Deus deu uma vítima, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. O policial Baltazar, da Polícia Rodoviária Federal, falou da ocorrência. Um acidente com danos graves nos veículos, um acidente que atrapalhou muito o trânsito aqui, teve que ser feito um desvio para as pessoas poderem seguir, certo? Um lugar muito perigoso, esse retorno aqui tem dado muito acidente. Um acidente com danos graves nos veículos, um acidente que atrapalhou muito o trânsito aqui e atrapalhou muito o trânsito aqui e atrapalhou muito o trânsito aqui e atrapalhou muito o trânsito aqui.